Bem-vindo ao canal Pada, o OnePlay, quem fala com vocês é o Padão e é isso aí galera, estamos aqui na terceira temporada de Fortnite, abrindo aqui pela primeira vez, vou ver junto com vocês Deixa eu ver se eu tô gravando, tô gravando, tá ok, gravando, gravando, gravando Vou abrir aqui junto com vocês, primeira vez, acabei de atualizar Não vou acordar de madrugada pra fazer isso Mas, vamos lá, vamos atualizar, parece que tá bem interessante Uma coruja mecânica voando ali Tem o Aquaman ali no canto, como o pessoal já previa Opa, olha o Midas aí O tubarão com o meu Midas Olha, pareceu o Aquaman mesmo Soquinho Carro, churrascão ali Caramba, isso é um novo personagem Um monte de lixo na água E o cara continua preso no tubarão Será que dá pra gente se perder no tubarão? Seria interessante Acho que a gente tá todo atrás do miado A gente tá todo atrás do miado É isso daí Fortilha A gente pode desbloquear desafios e comprar o passe de batalha Pra recrutar essa equipe inafundável de náufragos Esse passageiro é o miado Ah, eles crescem tão rápido Eu convidei o Aquaman, ele disse sim Pedi pra vestir uma camisa, ele disse não E também tem a Jules Lestra da engenharia E suas criações incríveis Explore a fortilha para conhecer os membros da tripulação E mais, confira o manda-chuva Com o passe de batalha, você pode criar o seu E no fim da temporada, ele será exclusivamente seu Ao longo da sua aventura, haverá novas áreas para explorar Novas formas de se locomover E novas surpresas quentes Cuidado Então, cumpre o passe de batalha e desbloqueie sua equipe de inafundáveis Crie seu manda-chuva personalizado Obtenha 1.500 V-Bucks e mais E aí, tá esperando o que, brother? Mergulha nessa Que irado demais Vocês viram? Pacotão Não, vamos comprar aqui normal, né? Vamos comprar uma passe de batalha, pô Vamos comprar passe de batalha, R$150,00 Confirma a compra Confirmada a compra R$150,00 de réis Passes de batalha desbloqueado Vamos equipar, vamos equipar Traje ancestral Caraca, que irado Eu já gostei Eu já gostei Só achei que tem muita água naquele aqui Mas nós vimos, né? Vamos jogar, peraí Vamos jogar umazinha aqui Eu sou ruim, mas nós vamos jogar Então, vamos lá Aqui tem todas as recompensas V-Bucks, que é o que eu gosto mais Bônus Ah, dá pra gente ver tudo aqui É Uma skin nova aqui Eu gosto dos V-Bucks O que é isso aqui? É o que é o parecido aqui, é o roqueiro Eu gosto muito Legal, ele já mostra pra você todo aqui Vamos lá pra série Vamos ver Dar passe de batalha de presente Ver recompensa Vamos voltar aqui Desafios no mapa Manda chuva Desafios estilo Manda chuva Interessante, tem muita coisa galera Tem muita coisa aqui pra gente poder ver Vamos aqui no manda chuva primeiro Suba de nível para desbloquear uma espécie guarda chuva Conclua desafios para desbloquear novas cores Defina permanentemente suas opções para criar seu próprio guarda chuva exclusivo Você tem que ir desbloqueando E vai montando seu guarda chuva Bem maneiro Interessante Passe de batalha Ah, se você quiser ver eu passo de batalha Tá, beleza Já vi aqui Murais Vamos ver o que tem nos murais agora Acompanhe o progresso e ganhe XP Faça experimentos na ilha para descobrir murais Alcance marcos em cada mural para ganhar XP Só na espingarda Ok, eu entendi Ah, maneiro hein Caraca, é muita coisa G, mas até que letra L4 M1, M1 Tá bom Desafios estilo Quem seria desafio estilo? Novos trajes e estilos Suba de nível para desbloquear novos trajes do passo de batalha Conclua desafios para desbloquear novos estilos Conclua os desafios Aquaman para desbloquear seu traje estilo bronze Ah, legal Desafios Aquaman Conclua todos os desafios Aquaman Mergulhe na cachoeira Desfiladeiro deslumbrante Usando O traje Aquaman Só depois que tiver Conclua todos os desafios do Aquaman Entendi Então tá Vamos descobrir quais são os desafios do Aquaman Ah, cara Olha É o seguinte Pera aí Desafios estilo Cada estilo que você tem aqui Você tem um desafio para A skin, olha Olha Que irado Tudo bem Aqui é só alcance nível 80 Alcance nível 100 Mas no caso do Aquaman Não Aquaman Conclua todos os desafios do Aquaman Então vamos ver Tentar achar aqui o desafio do Aquaman Desafios do mapa Vamos lá Use o Redemoinho na fortilha É o primeiro de todos Só tem esse também Não, tem outro Use o Redemoinho na fortilha Bom Então vamos lá Só tem esse daí por enquanto Os desafios do Aquaman Vai ser liberado em breve Vamos ficar aqui de olho Então vamos lá Vamos ver o que interessa aqui Vamos jogar uma Algumazinha aqui Esquadrão Vamos jogar uma Esquadrão aqui Para a gente ver Como é que é Já vou avisando Que eu não sou muito bom Vocês já viram Que eu não sou muito bom Vou fazer uma olhada Para a gente poder Conhecer a ilha O meu objetivo É conhecer a ilha Mas eu gostei Que provavelmente Teremos carros Veículos Isso eu gostei bastante Muito bem Decolamos aqui galera Olha como está o mapa agora Olha só o mapa A ilha virou toda um É muita água Cara Isso quer dizer Que os espaços Para fugir São menores Ninguém já vai No Lago da Preguiça Eu já vou Eu vou também aqui Com o meu time É time Fazer o que Vamos aqui Lago da Preguiça A gente vai Eu quero dar uma bizu Aqui por cima Acho que o Yacht Acabou Não, o Yacht Está lá no cantinho Está lá Está lá no cantinho A usina Está debaixo d'água Entra Apareceu um desafio Entra no copo Alguma coisa Que eu vi Será um desafio diário Não sei Acho que vai gerar O caiaque Na verdade Praticamente Eu vou fazer assim Eu não vou cair ali não Eu vou cair aqui E vou lá Ó Deu uma diferenciada Aqui no Consigo pegar o carro? Não consigo pegar Ah, um companheiro meu Já morreu Só queria mostrar Aqui o jogo Eu não consigo Porque meus Meus companheiros São muito ruins Em geral Esse já foi Bom, eu também não sou Dos melhores Mas em compensação Eu também não morro Assim, diretão Às vezes Às vezes eu morro Também Aí vai cair Onde tem uma galera Aí é difícil mesmo Tentar pegar o cartão Do cara Opa Achei um balu aqui Sem querer Derrubei um ali Eu roubei o outro ali Não tem mais munição Ah, não tinha mais nada É isso aí galera Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Só passei aqui Só pra mostrar um pouquinho Como é que é o início Da terceira temporada De Fortnite Do segundo capítulo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Deixa seu like Valeu Até o próximo vídeo Eu fui Se inscreva no canal